Oi gente, tudo bem com vocês? Então no vídeo de hoje eu vim gravar um vlog pra basicamente atualizar vocês sobre tudo que aconteceu enquanto eu não tava postando aqui no canal. Então agora são umas 10 horas da manhã eu acordei um pouco tarde e eu ainda não comi tô cheia de fome e tantos passarinhos brincando aqui na rua. E essa é a vista aqui do quarto do apartamento tem sempre os gatinhos brincando aqui e os passarinhos voando naquelas árvores e é bem calminho aqui. Então como eu tô com muita fome, não consigo nem pensar direito mas eu vou primeiro fazer uma panqueca que eu vi uma receita e aí eu explico tudo pra vocês, mas deixa eu me estabilizar primeiro. Então eu já separei aqui as coisinhas que eu vou usar pra fazer aquela panqueca é banana, um ovo duas colheres de cacau e três colheres de aveia. Eu só não vou conseguir gravar pra vocês fazendo porque eu não trouxe meu tripé pra cá. E a nossa pia tava com coisa pra lavar a casa tá bem desorganizada a gente voltou de Taquarão ontem, trouxe mais umas coisinhas e a Lili tá na janela, como sempre, né Lili? E aí depois eu mostro pra vocês a casa agora ela tá bem desorganizada, parece que só um furacão já aqui então agora eu vou fazer a minha panquequinha e depois eu explico mais pra vocês. Então não adianta mesmo, né? As minhas panquequinhas de banana sempre se desmancham e viram sei lá, um cereal. Vamos ver se pelo menos boa ela tá, né? É, dá pra comer é que não tem nenhum açúcar, né? Só o da banana e eu coloquei bastante cacau, então ficou bem amarguinho. Mas tá gostoso. Ficaria bom demais se colocasse um pouquinho de mel aqui por cima mas eu não trouxe mel pra cá Então, gente, agora eu já estou comida, meus vozinhos estão ouvindo sertanejo, espero que não apareça no vídeo mas, enfim. Eu não sei nem por onde começar a explicar, mas vou começar falando que eu tô com uma lafta aqui, então eu tô falando estranho tá bem inchada Então, como vocês já devem saber, eu tava morando em Porto Alegre e voltei pra casa dos meus pais em Taquara no final do ano porque o Arthur se mudou Então, enquanto o Arthur tava se estabelecendo ele até ficou em um hotel por um mês eu tava na casa dos meus pais, né? pra não atrapalhar mais a situação do coitado e eu nem sabia o que que eu ia fazer se ia voltar a aula presencial em Porto Alegre ou não e agora eu já sei que vai voltar mas vai voltar, tipo, mais ou menos então, como meu pai falou se for pra lá pra ter que pagar aluguel vai pra lá pra fazer direito como 100% presencial, né? não pra ficar fazendo só algumas matérias ou ficar fazendo algumas aulas presenciais porque não adianta muita coisa, pra ser sincera Então, eu não vou voltar pra Porto Alegre agora não sei se eu vou voltar quando que eu vou voltar mas agora a gente tá em Osório o Arthur abriu uma loja aqui ele tá trabalhando bastante e eu vim pra cá ajudar ele um pouco porque ele tava trabalhando tinha mais de 12 horas por dia então eu fico aqui, ó arrumei as coisas do apartamento organizei as coisas tô bem doninha de casa por enquanto mas assim que passar esse período conturbado eu já vou voltar a trabalhar na marca voltar a trabalhar nas minhas coisas e vou ainda continuar fazendo faculdade à distância depois eu explico mais sobre isso pra vocês e eu também quero gravar um vídeo pra vocês mostrando uma reforma que a gente vai fazer aqui não é meio uma reforma é mais uma... enfim, a gente vai trocar uns móveis de um quarto ali e eu não tava postando vídeo nesse período porque a gente tava sem wi-fi aqui então mesmo que eu gravasse vídeo se não ia ter como postar então eu fiquei bem desanimada e também não tava tendo muita coisa pra gravar não pra ser bem sincera só teve meu aniversário que eu fiz lá em Itacoara que só minhas amigas próximas e a família e eu até ia ter gravado mas eu não ia ter como editar pra postar daí ia ficar muito atrasado o vídeo então eu falei quer saber? eu não vou pensar nisso hoje e vou só me divertir e ficar com a minha família e... é isto Osório aqui é uma cidade do litoral a gente tá uns 20 minutinhos da praia tem bastante vento aqui e tal e é bem mais fresquinho que Itacoara e Itacoara fica na metade do caminho entre Osório e Porto Alegre então acho que daqui até Porto Alegre deve dar umas duas horas duas horas e meia, não sei e até Itacoara dá tipo uma hora por aí então eu não tô muito longe da minha família tô na mesma distância que eu tava em Porto Alegre então nesse ponto tá tudo certo eu só não trouxe nada da marca pra cá então quando eu for fazer coleção eu vou ter que ir pra lá pra fazer essas coisas até porque tem toda o ateliê de costura mas daqui eu vou tentar organizar o escritório pra continuar fazendo essas coisas então eu vou fazer uns vídeos pra vocês da reforma desse escritório que na verdade agora tá sendo um quarto de visitas e a gente quer manter ele também como uma opção de ter quarto de visitas então a gente vai botar tipo um sofá cama e eu vou aproveitar esse sofá cama pra fazer um cenário pra gravar pro canal depois eu mostro mais pra vocês eu já quero explicar tudo aqui quase já tô entregando as coisas então eu vou mostrar um pouquinho do apartamento pra vocês então aqui é a janela da sala eu já tinha mostrado a vista pra vocês o quarto é praticamente a mesma e aqui é a sala já veio todo decoradinho aqui é a televisão televisão eu tava assistindo o Nanás e os jogos a gente trouxe mais uns de lá ontem trouxe o PS3 também tem um jogo que eu comprei que eu quero jogar ainda hoje a gente comprou um PS4 novo tá ali os jogos enfim tá tudo bagunçado aqui porque a gente tava jogando ontem da noite e eu não arrumei nada aqui tem um espelhinho na estante ele já veio todo mobiliado só não tinha a TV e tal a Nini tá ali embaixo dormindo e aqui é a mesa de de jantar tá toda bagunçada também as contas eles sempre apagar né boletos aqui é a nossa cozinha tem lixo pra tirar bem vida real né meninas louça pra lavar lixo pra tirar tem roupa pra lavar também aqui tá a churrasqueira e o banheiro da Nini aqui tá o quarto de visita que o Arthur já colocou um teclado ali pra tocar ontem e aqui tá a cama de de visita a gente tá pensando em tirar essa cama box eu acho que esse apartamento tem um depósito a gente só não achou onde é que é ainda mas a gente nem precisa pedir pro proprietário pra tirar esses móveis daqui é só a gente ver se cabe lá mas eu acho que cabe daí vai ficar tudo de boas acho que a gente ia tirar essa cama e talvez esses móveis também mas talvez eles fiquem tem um de cada lado tem um espelho bem bonito aqui uma estentezinha aqui tá a caixa do teclado e aqui tem um roupeirinho as roupas tão secando aqui porque a nossa lavanderia é minúscula mas enfim tem um roupeirinho que a gente vai usar pra guardar as coisas do escritório mesmo eu vou dar mais spoiler ainda se vocês me deixarem continuar falando então eu vou sair daqui e ali tá a raçãozinha da Lili essa é a nossa lavanderia tem umas roupas pra lavar aqui dentro só que eu não tô lavando ainda porque tá tudo afogado com roupa que tá secando então tá bem complicado mas eu queria ver pra pegar o varal mas eu não sei se não tem um varal no depósito então eu tenho que achar ele pra poder pegar esse varal aqui é nosso quarto a janela que eu tinha mostrado tem um roupeirão gigante com espelho e esses quartos aqui que eu acho que eu também vou botar quadros que eu acho que eu também vou botar no depósito se eu puder porque não combina muito com a nossa vibes então eu não mostrei outro banheiro pra vocês mas tem este banheiro aqui que é o da suíte e eu só tô fazendo um tourzinho bem rápido assim porque aqui tá outro banheiro com mais roupa pra secar como vocês podem ver tá lindo o nosso varal e tem areia ali porque a gente mora no litoral agora então tudo tem areia, tá menino? mentira, porque o Arthur tava trabalhando e tal e daí volta com os temes sujos ele sempre limpa ali pra não ficar espalhando sujeira pela casa então tá tudo certo e é basicamente esse o nosso apartamento eu gostei muito da iluminação dele aqui das janelas é bem bonitinha talvez eu nem precise trazer as minhas iluminações pra cá as minhas luzes pra cá mas talvez eu trague igual por poder gravar de noite poder gravar quando eu tiver bem nublado se bem que agora tá bem nublado mas tá bem bonita a luz enfim hoje eu tenho umas coisas pra fazer ainda daqui a pouquinho eu vou almoçar já são umas 11 e pouca e eu tenho que ir no centro eu tenho que ir na farmácia eu tenho que ir no CFC porque esse ano a minha carteira tem que sair eu já fiz 21 anos 21 anos eu comecei a tentar fazer a carteira quando eu tinha 18 eu nem comentei nada aqui no canal porque eu tenho um pouquinho de trauma com isso que eu meio que não passei então esse ano eu vou começar a fazer de novo e vai ter que sair, não tem jeito e eu acho que eu falei que eu tenho que ir na farmácia eu tenho que ir no mercado comprar uns cabides pro roupeiro ali que eu organizei mas tem muito espaço de coisa pra pendurar a gente não tem cabide pra pendurar as coisas então agora eu vou pegar meu planner e sentar pra organizar o meu dia o que eu tenho que fazer no centro pra me poder lembrar das coisas né porque tá complicada a minha memória aí eu vou almoçar e vou ir no centro de tarde e outra coisa que é muito boa é que esse apartamento fica quase no centro na verdade ele é bairro centro mas ele é um pouquinho mais retirado das lojas e tal então umas 3, 4 quadras eu chego lá então é muito bom pra poder caminhar também e não precisar ficar dependendo de carro né porque não tem olha quem veio fazer almoço pra mim Oi meio empregadinha então tô aqui no frente do CFC vou entrar agora o Arthur me trouxe aqui de carona porque ele tava saindo pra trabalhar e vou entrar aqui vou ver que documentos que eu preciso trazer porque eu não sei nem se eu posso começar hoje se eu preciso pegar algum documento que talvez eu não tenha eu só vou vir ali e ver o que eu preciso fazer pra encaminhar mesmo o meu pedido e o Arthur tô esperando ali ainda sei lá o que tá fazendo o carro mas tudo bem mas tá aqui então eu saí de lá agora tô com uns papéis aqui na mão vou vir aqui amanhã de amanhã fazer o zon e agora eu vou ir no centro ir na farmácia e no mercado fazer o resto das coisas que eu tenho que fazer então agora eu vim aqui num bazarzinho que eu vim quase todo dia que horror mas eu venho direto aqui tem muita coisa legal vou pegar uns cabides porque eu organizei o roupeiro e eu já falei antes né mas tem muita coisa pra pendurar porque não tem espaço pra deixar as coisas dobradas no nosso roupeiro então eu vou levar uns poucos cabides porque realmente preciso de bastante e aí eu vou ir na farmácia e vou pra casa então gente agora são umas nove e meia da noite eu tô bem cansada eu não gravei depois que eu voltei do centro mas eu cheguei em casa eram umas cinco, seis horas e eu fui organizar as coisas levei roupa, levei louça eu organizei o roupeiro com os cabides que eu comprei agora tá tudo lá bonitinho só falta trazer mais algumas coisas de Itaquara o Arthur chegou em casa daí a gente jantou a gente viu série e agora a gente já vai dormir porque eu tô com um monte de sono e eu vou acordar cedo amanhã pra ir fazer o exame médico no CFC pra começar a carteira e é isso esse foi o vídeo de hoje eu espero muito que vocês tenham gostado e que tenha dado pra entender o que que andou acontecendo aí na minha vida e se vocês gostaram desse vídeo não se esqueça de deixar um like e se inscreve no canal pra ver os próximos vídeos que vai ter mais coisas sobre a minha marca de moda saindo por aqui com certeza e também sobre o meu dia a dia e é isso até o próximo vídeo tchau 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 That's a mystery.